Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, é um prazer estar aqui ao vivo hoje com todos vocês. E o tema que a gente vai falar hoje é um tema bastante polêmico, extremamente polêmico na internet, né, e já vem desde o final do século passado, que é sobre, na verdade, quem são, né, quem são os ETs Happy Sirianos, que é a nossa palestra de hoje, né, muito bem. Então, primeiramente, o que é que surge aí nessa discussão? Tem duas maneiras, vocês sabem, de estudar ufologia, de encarar ufologia. Tem ufologia materialista e tem ufologia espiritualista e esotérica, certo? Certo? Então, nós precisamos deixar muito claro isso antes de entrar nesse tema aqui. Então, ufologia, tem ufologia materialista e ufologia espiritualista. Bom, o que que a ufologia materialista prega? Ela prega exatamente o conceito da materialidade da vida, onde, no nosso caso, morreu, acabou, até mais nada. Certo? Então, todos os seres vivos nascem, crescem, morrem, não existe alma, não existe espírito, não existe vida após a morte, não existe reencarnação, não existe nada. É a visão totalmente materialista da vida. Só que, infelizmente, essa é a visão científica de nossa sociedade. Certo? A nossa sociedade, as universidades, todas as instituições têm essa visão de mundo. Ok? Uma visão completamente materialista do mundo, da vida, da sociedade. E médicos, dentistas, engenheiros, advogados, todos são formados dentro das universidades, com essa mente. Uma mente totalmente destacada das religiões, destacada da filosofia espiritualista, destacada dessa condição. Vem pegar ele, que ele não vai dar sossego. É os gatinhos que estão numa bagunça danada aqui na sala. Muito bem. E qual é a visão da filosofia espiritualista? A filosofia espiritualista, o fulgur, é parte do princípio que, por exemplo, existe vida após a morte. E vamos muito mais longe, né? Toda a vida advém e é coordenada do outro plano da vida. Ok? Então, se você estudar um André Luiz, se você estudar um Chico Xavier, se você assistiu o famoso filme Nosso Lar, filme famoso, psicografado por Chico Xavier, você vai ver que existe toda uma sociedade nas dimensões astrais, toda uma vida nas dimensões astrais, e aí a nossa consciência espiritual encarna, para viver uma experiência na matéria, tudo controlado, tudo dirigido pelas forças espirituais e os planos espirituais. É uma outra visão completamente diferente da nossa visão materialista e científica do mundo. E aqui, nessa teoria espiritualista, existe a reencarnação, e a evolução do espírito, essa entidade que usa o corpo material para a sua experiência na matéria, nesse corpo e tudo mais. Por isso que existe a morte. A morte é apenas, para a visão espiritualista, o término desta roupa, deste corpo. Mas a consciência e o corpo espiritual continuam existindo, praticamente há de infinito. Muito bem. Você pode aplicar essas duas teorias para estudar ufologia, para estudar o fenômeno UFO. Então, vamos começar pela primeira teoria para estudar o fenômeno UFO. Deixa eu apagar aqui. Se nós entendemos a filosofia materialista, o que é o extraterrestre para a filosofia materialista? O ser extraterrestre para a filosofia materialista é exatamente isso aqui. Eu tenho o planeta Terra, e nós humanos estamos aqui vivenciando uma experiência materialista no planeta Terra. Aí a teoria é darwinista, a vida nasceu por acaso, a vida nasceu há um bilhão de anos atrás, o micro-organismo, isso vai evoluindo e evoluindo até chegar nessa condição. Isso é teoria universitária, essa é teoria darwinista, que é óbvio, quem conhece meu trabalho, eu acho que isso é uma merda de teoria. Uma teoria que não explica absolutamente nada, a ciência é até um milhão de anos atrasado em termos de compreender a existência real de tudo no universo. Mas é o que ela tem. Ela está centrada nisso, é o que ela tem. Então, como é que ela vê o ET? Ela vê o extraterrestre olhando para um outro sistema estelar na galáxia, que tem um planeta e lá também, por acaso, a vida se desenvolveu, como os darwinistas acreditam que desenvolveu a vida na Terra. E aí o extraterrestre alcança um nível de ciência e tecnologia extremamente avançado, constrói uma nave, entra dentro dela e vem visitar o planeta Terra. Essa é a visão materialista do ser extraterrestre. E o ser extraterrestre morre como qualquer um. É exatamente todos os filmes de ficção científica que vocês assistem aí no cinema. Jornada nas Estrelas, com o Capitão Spock, Capitão Kirk, Star Wars, guerra nas estrelas, não importa se é uma galáxia distante, mas a teoria materialista é uma merda, estão se matando agora, se matam nos planetas, em guerra. Depois a tecnologia avança, vamos nos matar nas estrelas, né? Vamos fazer a guerra no espaço e tal. Isso é uma tremenda bobagem, isso é uma tremenda visão falsa da realidade, do futuro de nossa civilização. Que os cientistas são obrigados a transformar essa mudança na cabeça das pessoas, na cabeça dos alunos, na cabeça das universidades. É por isso que nós temos uma sociedade altamente decadente com essas eleições babacas que você está assistindo na televisão, onde a gente vai eleger um monte de babaca, um monte de idiota, porque um mais distorcido do que o outro, numa visão materialista de mundo. Numa visão marxista, que leva o mundo a uma destruição sem precedentes. Isso é uma verdade, isso é uma constatação. Isso não precisa de nenhum ser inteligente para entender isso. É a observação. O marxismo, para se impor no mundo, matou mais de 40 milhões de pessoas na União Soviética. Em Cuba, se mata quantas milhares de pessoas não foram mortas para se implantar a Revolução Comunista em Cuba? Pelotões de funcionamento e tal, e o Che Guevara considera o grande herói. Então quem mata mais é o herói. Para impor, depois de muito tempo, uma filosofia que não deu certo em lugar nenhum. Todo mundo sabe. Aí volta de novo a economia de mercado, volta de novo o capitalismo. Porque as pessoas têm uma visão muito primitiva de si mesmo e do mundo, e da sua experiência com alma, com ser na Terra. Mas até aí tudo bem. Então essa é a visão materialista do ETI. E a CT, ele não tem nenhuma relação com a Terra, com os seres humanos, não diz de nada. Ele vem aqui como cientista para explorar, para pesquisar. E para, atentem, na década de 50, todos os filmes americanos eram de invasão. Invasão ET. Os ETs vinham invadir a Terra. Certo? Da mesmo medo que os americanos de uma invasão soviética, de uma terceira guerra mundial na década de 50 e 60, se projetou-se para o extraterrestre, essa visão distorcida da realidade humana. Então todos os filmes de... Se você pegar a ficção científica da década de 50 e 60, 90% era invasão extraterrestre. O medo que o ser humano tinha... Tem o famoso filmagem de um livro que foi escrito no século retrasado, ainda, por Orson Welles, por H. G. Wells, Guerra dos Mundos, um dos primeiros livros da... Quando a ficção científica começou a ser inventada na literatura, aí você tem, na mesma época, você tem Júlio Verne, com seus livros famosos de ficção, Viagem ao Centro da Terra, Viagem para a Lua, 20.000 Legos Submarinas, e você tem o H. G. Wells, que escreve A Guerra dos Mundos, uma invasão marciana na Terra. Então na década de 60, teve uma grande refilmagem desse clássico, A Guerra dos Mundos, que agora, há uns 10 anos atrás, foi refilmada A Guerra dos Mundos de novo, com o ator famoso aí, Hollywood, né? Como é que chama ele? Tom Cruise, né? Tom Cruise, mas o filme é mesmo, Marcelo invadindo, matando todo mundo, tomando conta do planeta. Certo? Não tem visão mais primitiva da vida no universo, do que essa coisa de invasão extraterrestre. Bom, então, aonde a gente quer chegar com isso? Na década de 70, a televisão mundial americana lançou um seriado, um seriado, chamado V. O seriado se chamava V. Esse seriado foi refilmado há praticamente uns 6, 7 anos atrás. Inclusive, a atriz principal desse filme é uma brasileira, é uma atriz brasileira, a Balcã. Nesse novo. Mas na década de 60, foi filmado. Então, qual era a base desse seriado V? Olha como é que começava esse seriado. V. O seriado se chamava V.